E fala galera do Youtube, sejam muito bem-vindos ao canal OJCroft Que falo aqui com vocês, eu o OJ Galera, enfim chegou God of War para PC Recentemente lançado, então irei fazer aqui os primeiros minutos do gameplay do game Então, de antemão, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe, beleza? Então, bora lá para o início de gameplay Olha O bom de guerra Tá com a martelada? Pressione o botão esquerdo para brandir o machado leviantã Porra Cortando Eita, para que tudo isso? Estou jogando no máximo também, viu gente? Configurações máxima e resolução 2K As lembranças aí do passado Entra no barco, garoto Não quer deixar o moleque ver ainda Aqui é monstro, meu irmão Simbora Enfim Estou jogando God of War no PC E aí pivete Ainda quero que eu amarro no barco? Ah, deixa que eu amarro Garoto Agora Agora a Agora a Lançou em 2018 Né? Ainda ganhou o jogo do ano Agora Agora estamos aqui em 2022 Lançou hoje Dia 14 E chegamos Bora lá Está também com o Ray Tracing ativado Também Vamos dar uma olhada aqui no cenário Chegamos Chegamos na casa deles Foi no último É... a mãe dele, né? Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam 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 O bicho tá velho Ela tá pronta Encontre seu caminho Você está de mim O bicho tá velho Eita Coça a mão Desculpa Aperte Esta faca É a dela Agora é sua Ela disse que vou caçar O que sabia? Mostra-me Agora sim O que vamos caçar? Você vai caçar servos Onde? Siga o rastro dos servos Certo Pra cá E começou Cássia com Atreus A jornada As árvores marcadas Vou dar uma analisada aqui por trás A primeira jornada E aí a gente vai pra montanha? Depende de você Caça O que você tá fazendo aí? A zona de caça é por aqui Só dou uma analisada no local E aí a gente vai caçar E aí a gente vai caçar E aí a gente vai caçar Ixi esse cara aí sabe Sabe caçar não Pegadas Mas não me servo Vou procurar mais Opa Mais coisas Hacksilver Deve ser o dinheiro do jogo Faltaram essas Ah Quase Mas não é servo Viu? São muito largas Cabra montesa Sua mãe ensinou bem É Mais ferramenta Um barco Brinquedos encontrados Dois de quatro Então tem mais Beleza Opa Vixi Agora é quebrando Não é agora Tô indo ver o que tem lá na frente Beleza Mais pegadas? É Mas são muito redondas Podem ser de javali Ótimo Opa E agora? Ah é só pular Oxi Por aqui garoto Aí ele Olha aí Mais outro baú Bora lá Ainda tem que achar Uns brinquedos Ainda Uia Que isso aqui Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Pressione 1 Pressione 1 Para equipar Equipar O machado Leviantan Segura o botão 4 Para mirar E agora? Como é que pega? Pressione R Para chamar Para retornar O machado Bicho O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás dele Atrás dele Moleque O jogo me fez vir para cá Primeiro combate Tch 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 Uóóóóóóóóóó... Toma, morre. Deixa eu ver se eu deixei algum item passar. Não. E aqui? Mano, só tinha dinheiro. Bora, bora. Opa, tem uma coisinha ali. Pra cá tem mais coisa. Vamos voltar aqui. Hum... Tem coisa brilhante, não deve ser pra quebrar. Vamos ver onde é que tem mais. Ah, tem outro aqui. Tá faltando um. Cadê o outro? Opa, tá aqui. O que foi agora? Uma bolsa, que massa. Tá cheio de item aí. O cara pegou um item só. Maçã de Endu. Hum... Maçãs de Yon são o alimento favorito dos deuses. Encontre as nove maçãs espalhadas pelo mundo em baús trancados com magia. A cada três maçãs coletadas você aumenta a sua saúde máxima. Beleza. Igual os antigos, tradicional. Ali em cima. Ele entrou no velho tempo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. É. Sague não, né? Opa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, tem nada não. Eu fui castar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Droga! Durante o combate, a barra de saúde de uma inimiga é exibida acima dele quando recebe dano. Ou estando na mira dele, né? Beleza. Ok, bora lá. Congela aí. Olha aí. Joguei o 3, doidinho. Cuidado com a direita! Eita, vem asserleio! Cuidado com a direita! Cuidado com a direita! GG Ainda tem mais Segure 4 para mirar É, deve ser ali, né? Tá brilhando Mais outro baú Calma, deixa eu abrir o baú aqui, cara O que eu peguei? Dinheiro de novo Tem uma subida aqui Vida Baú Mais dinheiro Olha só, Skull e Hati, os lobos gigantes que caçavam o sol e a lua De onde eles são? Como eles subiram lá? O que está acontecendo no final? Eles comem o sol e a lua e todo mundo começa a brigar? Além do mito, um de onze Novo santuário encontrado Conhecimento adicionado Não me deu muita coisa não Simbora, simbora Vamos lá Vamos lá caçar esse Servo O Chris está correndo do nada Minha nossa Ele é o que? Vamos lá, tem que mirar Puxei a mira Puxei a mira Vamos buscar o almoço agora Ele Continua vivo Sua faca Não Termine o que começou Vai Não 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 Eita Eu... Que isso? Derrote o Troll, bora lá, bora lá Flecha de Atreus, pressione F para mudar Atreus a atirar flecha Segure botão 4 e pressione F Para alvejar um inimigo específico Inimigos ficam distraídos E param de atracar Kratos E quando uma flecha os atinge Ok O número de flechas de que Atreus Pode atirar é indicado no canto Inferior direito, após atirar Atreus leva um tempo para recarregar Ok, beleza, bora lá Vai, toma Eita Eita Vixe, ele está seguindo Morre, morre, morre Vixe, eu preciso de vida Ele é forte demais Vai, toma, cuidado Eu não estou pronto Eu estou atacando porque ele não cai Eita Morre, cara Morre, cara Morre Aqui é bodybuilder Porra Tome Tome Porra Toma isso aqui Garoto Acha que eu tenho medo Vixe Você não é nada pra mim Você não é nada pra mim Cicatriz aí mentirosa Olhe pra mim Garoto Olhe pra mim Conseguimos Você não é nada pra mim Você não está pronto Você não está pronto Nós vamos pra mim Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Você não é nada pra mim Você não está pronto Ah, hein Não quero ouvir sua voz Acho que eu vou encerrar por aqui Pessoal Esse foi o início de gameplay Só pra mostrar o início aqui mesmo Tá top demais Muito bonito Nossa casa fica pra cá Eu sei, cara Então Se inscreva no canal Deixe seu like Comente E compartilhe Beleza, pessoal? Até mais